Vitor, a ata do Copom preocupa o Palácio do Planalto agora? Preocupa, Leandro, mas o governo já está precificando, na verdade, que o Banco Central deve manter a taxa de juros inalterada nessa reunião na quarta-feira. A grande expectativa agora do mercado e também dentro do governo é entender qual vai ser a postura dos diretores, porque na última reunião do Copom, a gente lembra, houve uma divisão muito clara entre os diretores indicados pela antiga gestão, pela gestão Bolsonaro e os novos indicados, os novos diretores indicados por Lula. Os indicados por Lula votaram por uma redução mais expressiva de 0,5 ponto percentual, assim como o que é o governo, uma redução mais expressiva da taxa Selic, enquanto os indicados pelo governo Bolsonaro votaram por um corte mais modesto de 0,25, que foi o que aconteceu porque tinha maioria. A grande expectativa do mercado agora, Leandro, é essa, que o Banco Central deve manter a taxa inalterada, inclusive nas próximas reuniões até o final do ano, não deve ter nenhuma alteração, nenhum corte mais na taxa de juros, deve ficar em 10,5%. A grande expectativa agora é entender qual vai ser a posição desses diretores indicados por Lula. Isso porque é uma expectativa muito grande em relação ao fim do mandato de Campos Neto, a gente lembra, foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, há um ambiente de muita tensão com o próprio presidente Lula, com membros do governo e há uma discussão nadando-se dentro ali do governo em relação ao substituto, quem vai suceder Roberto Campos Neto no comando do Banco Central. Um dos favoritos é o diretor de política monetária Gabriel Galípolo, que é ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda de Fernando Haddad. Inclusive é um nome muito aceito pelo mercado, seria um nome, uma indicação tida como técnica por parte do presidente Lula e essa atuação dele na próxima reunião do Copom é que está muito sob escrutínio. Qual vai ser a tendência ali de Gabriel Galípolo em relação à próxima reunião do Copom? Hoje mesmo, Leandro, o PT soltou uma nota crítica em relação ao Banco Central, chamou o Banco Central de bolsonarista, voltou a fazer essas críticas porque há uma tendência muito forte dentro do PT e por parte do próprio presidente Lula, desde o começo do governo, de cobrar o Banco Central e colocar numa suposta intenção política por parte de Roberto Campos Neto um crescimento abaixo do esperado exatamente por causa das taxas de juros mais elevadas. O que a gente sabe é que a taxa de juros hoje em 10,5%, ela está nesse patamar, inclusive fruto de um início de um corte, de um ciclo de cortes da Selic, exatamente porque a inflação ela não cede, existe uma fórmula ali entre inflação e a taxa de juros. Então o Banco Central, de forma técnica, calcula exatamente qual vai ser esse impacto. O Banco Central não pode abaixar os juros de uma forma tão ostensiva e sim, juros altos atrapalham o crescimento da economia, só que assim como a inflação. Ou seja, a gente vê, por exemplo, nessa última semana o dólar também é fortalecido, a gente bateu hoje R$ 5,42, a moeda americana bateu R$ 5,42 e isso pressiona também a inflação. Então há uma série de medidas, há uma série de justificativas para que o patamar de juros ele fique inalterado, essa é a expectativa inclusive dos principais bancos do mercado financeiro e vamos ver agora qual vai ser a posição dos diretores, tanto indicados pelo atual governo quanto os indicados pelo governo passado. Ok.